O projeto Escola Sem Partido surgiu para impedir que nossas crianças entrem em contato com educação sexual e política nas escolas, garantindo assim que elas se tornem adultos politicamente ignorantes e sexualmente frustrados. É um projeto que faz sentido porque o maior medo que o pai e a mãe sentem é que o professor abuse do filho deles, como só os próprios pais têm direito de fazer. Os adultos têm medo de que as crianças sejam bombardeadas por ideias absurdas que elas vão acatar e difundir sem nenhum senso crítico. Mais ou menos como se a escola fosse um grande grupo de WhatsApp. Mas a verdade é que aproximar a criança de um assunto como política pode fazer ela desenvolver um pensamento crítico. E isso a gente sabe que a sociedade não está pronta para aceitar. Já aproximar a criança da educação sexual pode fazer com que ela reconheça abusos e se torne um adulto sexualmente responsável. E isso a sociedade não pode permitir. Por outro lado, a sociedade pode ficar tranquila, porque o conteúdo aprendido na escola a gente quase nunca usa na vida prática mesmo. Como o Báscara, a história do Brasil. Fora que as pessoas que criaram esse projeto certamente não conhecem nada da realidade da escola brasileira. Senão elas teriam criado algo mais útil, como a escola sem hand spinner ou a escola sem slime. A escola sem partido foi derrubada em 2018, mas é pauta prioritária do governo Bolsonaro, que pela primeira vez pode se ver obrigado a ir contra o seu guru Olavo de Carvalho. Lembrando que quem não concordar com o professor pode filmá-lo em sala de aula e mandar anonimamente para o canal de denúncias da Ana Campagnolo. Mas se você enviar um vídeo do Olavo de Carvalho para a Ana Campagnolo, o máximo que pode acontecer é os dois irem caçar juntos. Prática que vai ser liberada no governo Bolsonaro, já que ela é muito menos perigosa para a sociedade do que uma escola politizada. Pessoal da Associação Nacional de Caça e Conservação de Goiás, Jair Bolsonaro, um grande abraço para vocês. Parabéns, meus parabéns pela forma como encaram os esportes. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, burocracia a zero, vamos implementar, porque é um esporte saudável e mais do que aquele que tem arma. A Associação Nacional de Goiás poderá ter uma oportunidade para defender a sua vida, vale para defender a liberdade do povo. Mostra de arma de fogo, caçadores, parabéns, estamos juntos.